Já no Corinthians, o domingo foi de festa. No aniversário de 109 anos, Clayton, goleiro do Atlético Mineiro, deu um presentão para o time do Fábio Carilho. 1 a 0 placar final. Com resultado, está na terceira colocação da tabela. Ganhar no aniversário do Corinthians, chegar na terceira posição, estar naquele bloco de cima ali, não deixar escapar mesmo essas equipes da frente. E que orgulho fazer parte dessa história.